Histórias bizarras dos inscritos. E aí, Léo, me chamo Sam e hoje irei contar uma história da minha avó. Toda a minha família não gosta de gatos, não sei porquê, mas por essa história passada para minha mãe e minha tia, eu entendi o porquê disso. Se liga, essa é a história de um homem. Ele tinha uma esposa e um gato. Todo dia ele ia trabalhar. E sua esposa cuidava da casa. Varrendo as coisas, lavando a louça. Coisas simples que pessoas fazem. Mas também sempre alimentava o gatinho com todo carinho. Ela sempre cuidava dando água, leite, ração. Mas sempre que o seu marido chegava do trabalho, o bichano ficava miando para ele, pedindo comida. Aquilo acontecia toda vez e provocava a mente do homem. E ele perguntava para ela se alimentou o gato, pois a vasilha estava vazia. Ela dizia que sim, mas seu marido não acreditava e acabavam discutindo. Isso se repetiu por muito tempo, muito tempo mesmo. Mas o que estava de errado com o gato? O gato realmente aparentava estar magrelo. E a esposa não entendia o porquê disso. Um dia de madrugada, seu dono foi acordado com barulhos de miados. Ele olhou pela janela da sala e viu debaixo da árvore que havia no quintal vários gatos reunidos. Inclusive o seu gato. O homem notou o que os animais estavam falando. Era meio que um clube secreto de animais, mano. Eles contavam o que estavam fazendo em cada casa. Um disse que estava rasgando os colchões, sofá e derrubando os quadros caros da casa de seu dono. Já o outro estava arranhando o bebê de seu dono por diversão. Quando chegou a vez do gato do homem, ele disse... Eu estou mentindo para o meu dono. Eu não como, jogo a ração no lixo e estou ficando magro. Ele está ficando pistola com a esposa. Eles tretam todo dia. Possuir o corpo de um gato é muito engraçado e divertido. O homem ficou pistola com o que descobriu. E voltou a dormir com a certeza que fazer no dia seguinte. Então, ao chegar em casa, depois do trabalho, estava com um cilindro de ferro na mão. A esposa viu e se escondeu no canto da sala. Achou que seu marido ia bater nela. O gato ficou miando para seu dono. Ele disse... Calma gatinho, já já vou te dar comida. O homem disse isso olhando para sua esposa e esquentando o pedaço de ferro na lareira de sua casa. Então, o homem se levantou com um pedaço de ferro e bateu no gato, mano. Sai da minha casa, satanás! E o gato saiu correndo na... E o gato saiu correndo para a rua, mano. Miano bem alto. Então, desde sempre, minha família acha que os gatos podem ser possuídos por demônios. E tramar coisa ruim para os seus donos. Eu já tentei adotar alguns, mano. Ficar lá em casa brincando com os bichinhos. Mas minha mãe não deixa por causa desse bagulho aí que eu falei. Olá, Léo! Beleza? Meu nome é Toshiro. Um dia eu estava indo para a escola. E meu pai falou para mim... Meu filho, volte para casa assim que sair da escola. Não vá a nenhum lugar. E então ele contou uma história bem bizarra. Havia uma casa abandonada numa cidade do interior. Ela ficava perto de uma escola e lá era sempre contada histórias sobre essa residência. Que era abandonada e assombrada por espíritos malignos. Um garoto dessa escola falou que ao passar em frente a tal casa numa noite, pôde escutar alguém tomando banho. Mas tudo escuro lá dentro. Então, quatro amigos decidiram invadir essa casa assombrada e gravar uns vídeos. Tentariam capturar algo sobrenatural para viralizar no YouTube e provar que fantasmas existem. Então, na noite seguinte, por volta de umas meia-noite e 33, os amigos foram até o local. Pularam um muro e chegaram na entrada da casa. No quintal, haviam pedaços de ossos espalhados. Ao abrir a porta, ela desaba. A dobradiça já devia estar enferrujada. E dentro do local tinha muita poeira e teia de aranha. A casa devia estar vazia há uns 60 anos. Tentaram ligar as luzes, mas não havia energia no local. Vasculharam a casa e não acharam nada sobrenatural. Se ali moravam fantasmas, eles deviam ter saído para passear. Escutaram sons de gotas vindo do banheiro, como se estivesse pingando. Havia uma banheira vermelha, meio molhada e o chuveiro acima dela gotejando. Um dos garotos entrou dentro dessa banheira e foi fechar o registro. Só que ao invés de fechar, ele abriu e a água caiu nele. Todos começaram a rir do garoto. Ele sentiu a água esquentando. Nossa, essa casa velha caindo aos pedaços tem chuveiro quente? Hum, vou aproveitar e tomar um banho aqui. Deve dar algumas visualizações me banhando aqui nessa casa assombrada, não é mesmo? Deitou na banheira e ficou. Só que a água não parava de ficar quente. Gritou e começou a tentar sair, mas não conseguia. Seus dois amigos tentaram puxá-lo, mas caíram pra dentro da banheira também. A água começou a borbulhar, mano, o vapor tomou conta do banheiro e a garota que tava gravando saiu correndo. Já não conseguia ver quase nada ali dentro, só escutou os gritos dos três na banheira e acabou fugindo desesperada. Ela tentou ver o que tinha gravado no celular, mas não funcionava. Na manhã seguinte, foi até o local ver o que tinha rolado ali. O chuveiro continuava pingando, mas a banheira já não tinha água nenhuma. Nenhum sinal de seus amigos, eles sumiram. Então ela posicionou o celular na pia pra gravar o que ia fazer. Foi com muito medo e abriu o registro sem entrar na banheira e esperou ver o que acontecia. Foi enchendo a banheira e começou a borbulhar. De repente sai uma língua do ralo, enrola a garota e ela é puxada pra dentro. A banheira fecha como uma boca de um animal faminto e tritura a garota. Depois desses acontecimentos e com a recuperação do celular, todos ficaram aterrorizados com as imagens e começaram a dizer que a banheira vermelha seria do próprio capiroto. E que ela seria apenas uma porta para o submundo, enviando a pessoa diretamente pro colo do sete pele. Seja qual for a entidade que esteja nessa casa, é melhor mantermos distância para o nosso próprio bem. Olá Léo, meu nome é Sara. Vou te contar uma história sinistra que aconteceu comigo quando tinha 4 anos de idade. Eu só soube disso há alguns dias atrás e fiquei chocada. Eu estava conversando com minha mãe sobre a minha infância e tal e como eu me divertia sozinha. Apenas com minhas bonecas no meu quarto, passava horas entretida ali no meu cantinho. Só que minha mãe disse que não era bem assim. Eu não estava sozinha. Disse que eu tinha uma amiga chamada Verusca. Falei pra ela que não lembrava dessa amiguinha e perguntei por onde ela andava. Se ainda estava ali no bairro, minha mãe falou que ela morava conosco, mas foi embora. Eu fiquei intrigada. Nossa, como assim uma criança morou com a gente e eu não sabia? Nem foto tinha dela nos meus álbuns de infância? Como assim? Então minha mãe falou que era uma amiga imaginária, que eu conversava com ela. Separava os brinquedos para brincarmos juntas. Na hora do almoço, colocava um prato de comida pra ela. Eu não lembrava disso. Ah, também eu era muito nova, não é mesmo? Minha mãe falou mais coisas sobre Verusca. Um dia, minha filha, você chegou pra mim e falou que tinha descoberto uma coisa sobre ela. Que a mesma já tinha morrido. O que eu pensava que era sua amiga imaginária, na verdade se tratava de uma alma penada que estava ali. Eu não sabia o que fazer. Lembro que fiquei paralisada por um momento. Toda vez que eu via você brincando e conversando com essa tal Verusca, eu ficava com medo de que fosse verdade. E se traria algum mal pra nós, depois de umas duas semanas que soube do aparecimento dessa entidade sobrenatural, você falou que ela iria embora e nunca mais ia voltar. E como forma de despedida, Verusca queria um bolo. A festa de despedida dela seria na pracinha. Eu dei graças a Deus pela partida dela e fiz o tal bolo, né? Se isso seria a condição para ela vazar de nossa casa, beleza. Até que no dia fomos na pracinha. Acendemos a vela do bolo e cantamos pra ela. Separei um pedaço pra vocês duas comerem. Você disse que Verusca perguntou por que eu não estava comendo também. Que ela estava triste por isso. Então eu fui e coloquei pra mim também, né? Não vai ser por isso que você vai ficar triste, Verusca. Vamos nessa. E todas nós comemos. Segundo o que você disse, Verusca estava feliz e poderia partir em paz para sempre. Até que depois desse dia, você nunca mais falou nela. Eu perguntava se tinha visto ela em casa e tal, mas você disse que se foi e nunca mais irá voltar. Não te contei antes porque você poderia ficar com medo, mas agora você é adulta e pode saber dessa história que aconteceu. Espero que tenha gostado, Léo, desse relato sinistro de minha infância.